Salve povo, aqui é o Zé Lota e hoje trazendo um vídeo complementar a esse conteúdo dos Estítas que nós concluímos agora nessa última semana. Então nesse vídeo vamos trabalhar os Neo-Hititas, que é um período muito importante na história antiga, que vai ser justamente a transição do final da Idade do Bronze, que é marcado com a queda do Império Hitita e vamos ter o início da Idade do Ferro. Então teremos muitas mudanças e vamos falar sobre esses estados, como eles foram fundados, quem vivia neles e também, claro, as mudanças que serão feitas, as mudanças culturais, as mudanças de comportamento, como são esses estados, como é que eles funcionavam, como é que era, quais impactos tiveram essas mudanças após essa transição desses dois períodos da história. Bom, mas antes, não esqueçam de dar um tapete no like e compartilhem com o meu assistente de conteúdo. Quem chegou agora aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Eu trago conteúdos de antiguidade e Idade Média, só dou a conferida lá na minha videoteca. Me sigam nas minhas redes sociais, tem aqui o meu Instagram, também tem Facebook para quem ainda usa, os links estão na descrição. Se tornem membros do canal, para serem patrocinadores do canal, é ajudar com que eu continue fazendo conteúdos aqui no YouTube e vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos. Vocês podem se tornar membros, tem o botão aqui embaixo ou também tem o link aí na descrição, beleza? E também vocês podem fazer contribuições aí via Pix, que são de grandiosíssima utilidade aqui no canal. E tem aqui a chave aqui, Pix, que está na descrição e aqui embaixo tem o QR Code, beleza? Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, pessoal, vou falar sobre aqui esse início dos estados neo-hititas. Primeiro, a forma como eles eram chamados, né? Eu mostrei várias formas. Tem uma forma que é mais conhecida por todos, assim, está no título do vídeo, né? Que são os neo-hititas. Eles também vão ser chamados de sírio-hititas ou luviano-hititas. E esses estados, eles eram estados independentes que surgiram ali após a queda do Império Hitita em 1200 a.C. Bom, esses povos, eles faziam parte do Império Hitita. Então, após a queda do Império Hitita, eles vão fundar os seus próprios estados. Não seriamente vamos ter ali reinos ou algo do tipo. Seriam mais, seriamente, cidades-estados. Em alguns casos, vamos ter alguns reinos, pequenos reinos, mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante nesse vídeo. Então, basicamente, os fundadores desses estados neo-hititas vão ser dois povos. Vamos ter os luvianos, que eram um povo que habitava a Anatólia, um povo já nativo lá da Anatólia e fez parte ali do Império Hitita. E também vamos ter, no caso, na parte norte, e os arameus, que vão ficar no sul, né? Que é um povo já de origem semita, porque falavam línguas semíticas, no caso, o aramaico, né? Conheçam a língua muito falada naquelas regiões ali do Levante, do Oriente e até na Mesopotâmia vai chegar por lá também. E que vocês conhecem mais a língua dos arameus, né? Que é o aramaico, que é propriamente o povo. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal, depois vou colocar o card logo aqui, que me interessa depois de ver a história dos arameus. Bom, então vamos ter aí os luvianos, que viviam na parte onde era o sul da Anatólia, atualmente hoje sul da Turquia. E os arameus, que viviam no norte da Síria. Era um povo que vivia mais ali na parte central da Síria, foram mais para o norte da Síria, onde eles vão também fundar as suas cidades, e que vai ser ali a parte sul desse território das cidades neo-hititas. Então, só para não ficar confuso, certo? O norte das cidades neo-hititas é onde viviam os luvianos, e o sul dos estados neo-hititas é onde viviam os arameus. Bom, os luvianos, eles eram nativos lá da região de Hati, e lá foi onde viveram os atitas, que fundaram ali o seu reino, e que depois eles foram dominados pelos hititas. Tem todas as histórias aqui no canal, já deixei o card aqui logo para vocês depois assistirem. Se bem que agora embaixo aí do vídeo aparecem também os cartas, né? Fica até mais fácil para depois vocês assistirem esses vídeos, né? Trabalhei recentemente aqui no canal os hititas. Bom, então esses povos, eles vão fundar ali pequenos reinos e essas cidades independentes, e vão sobreviver até serem subjugados pelos assírios no século 8 a.C. Bom, eles vão ser divididos de acordo com as suas línguas, as suas culturas. No caso, no norte desse território, tínhamos os luvianos, como mencionei, que era um povo que falava a língua luviana. A língua luviana, ela fazia parte daquelas línguas indo-europeias, que eram faladas na Anatólia, que era a mesma língua falada pelos hititas. E também vamos ter ali o outro grupo, que era dos arameus, que viviam no sul desse estado, povo semita, que tinha ali a sua língua de origem semítica, né? Parte desse grupo das línguas semíticas, que são mais conhecidas aí do que o próprio povo. Bom, então, vamos ter aí línguas e culturas bem distintas dentre esses dois povos que faziam parte dos estados hititas. Bom, com relação a esse termo neo-hitita, o nome neo-hitita, bom, isso aí é bastante debatido, né? Vamos ter ali a questão da cultura desses povos, por eles serem povos de culturas distintas e falarem línguas também distintas, nós vamos ter essa diferença entre eles. A única associação que esses povos vão ter é de terem vivido sobre o domínio do mesmo império, que foi no caso o Império Hitita. Então, existem outras duas formas que são aceitas aí de chamar esses povos, que são de Luvianos Arameus ou de estados arameus-luvianos. Claro que se popularizou mais essa forma aí de estados neo-hititas. Bom, existe a questão de serem hedônimos, que é um termo utilizado para os povos nativos de uma região, e também o termo exônimos, que é um termo utilizado para estrangeiros. E esses povos, que não eram, no caso, nativos daquela região, migraram de uma região vizinha para lá. Bom, o termo antigo mais utilizado para esses povos era de sírio-hititas, que no caso eram povos que viviam ali na Síria, e também vamos ter o famoso aí que a gente usa, neo-hititas. Bom, o próprio nome Síria vai ser uma referência à Assíria. Não é à toa que existe essa similaridade entre os nomes. Existe uma relação da Síria, da Mesopotâmia, mas aí é uma história que eu vou contar lá na área de membros, até um pouco mais extensa. Bom, agora sobre essa parte da transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Bom, quando a gente tem o colapso da Idade do Bronze, que vai ser diretamente ligado ali à queda do Império Itita, como vamos ter na história outras quedas de impérios que vão marcar a mudança de uma era para a outra, como no caso a queda do Império Romano do Ocidente, que marca a transição da Antiguidade Tardia para a Alta Idade Média. E como vamos ter também a queda de Constantinopla, o que vai marcar o fim da Idade Média para o início ali da Idade Moderna. Então, a queda do Império Itita é que vai ser essa transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Então, vamos ter ali a chegada dos povos do mar, vamos ter os assírios, como mencionei no vídeo 2 ali, no caso da história do Império Itita, que vão causar muitas mudanças, principalmente na questão das rotas comerciais que existiam com o Mediterrâneo Oriental. Porque importantes cidades foram destruídas durante essas invasões, esses processos. Então, tinham cidades que ficavam na região do Levante, na Anatólia e no Mar Egeu. Temos a famosa cidade de Wilussa, lá na Anatólia. Obviamente, esse nome para vocês é extremamente estranho, mas era assim que essa cidade era chamada pelos Ititas. Mas aí, em 1924, depois de as escavações arqueológicas, essa cidade ficou, foi reconhecida como a lendária cidade de Troia. E essa cidade caiu ali durante o século XII a.C. E eram chamadas por esse nome, de Wilussa pelos Ititas. Bom, o Império Itita vai sofrer ali os ataques dos assírios, dos povos do mar, como eu mencionei também no vídeo deles, e dos casquianos, que era uma tribo que vivia lá na costa do Mar Negro, na parte mais acima ali, mais a norte da Anatólia. E também tinha uma outra tribo que vai se juntar a eles, e era a tribo dos Mísios, que vão se juntar a eles na destruição de Ratussa, que era a capital do Império Itita, e vai ser ali o grande desmoronamento do Império. Então esses povos todos habitavam, no caso esses dois povos, a Anatólia. E aí vão fazer uma sequência de ataques a todas as outras cidades Ititas, e aí vai ter o fim. Mas o que aconteceu com eles depois é que chegaram os assírios, derrotaram essas tribos e dominaram todo o restante, ficaram para eles ali, transformando em satápras. Bom, vamos ter ali outras cidades importantes que caíram nesse período aí de transição da Idade do Bronze para a Idade do Inferno Inicial, que eram também cidades muito importantes dentro dessas cidades, que faziam parte desse comércio no Mediterrâneo Oriental. Nós tínhamos ali a cidade de Azawa, que foi inclusive um reino rival além dos Ititas por um tempo, e após a queda do Império Itita, ela foi ocupada inclusive por monarcas Ititas, até se tornar ali parte do reino da Lídia, que depois tivemos ali a fundação do reino da Lídia, depois dessa era que também tem vídeo aqui no canal. Também temos a Lácia, a Lácia que era um antigo nome, fica lá no mar Mediterrâneo, é conhecida dessa forma na Bíblia, e depois vai ser chamada de Chipre, porque após estudos feitos em arqueologia, cartografia, geografia, etc., era exatamente o mesmo local que era descrita essa Lídia de Lácia, onde fica hoje o Chipre, apesar que o nome Chipre já é um nome bem mais antigo do que a era atual, desde a Idade Média já era chamado dessa maneira. Bom, também tinha o Garit, que era lá no norte da Síria, também foi uma cidade-estado muito importante, que tinha ali estreitas relações com os Ititas, e depois da Idade do Ferro passou a ter um reino, que foi o reino de o Garit, e acabou também sendo um reino muito importante ali depois da Antiguidade. Bom, e também tínhamos o Alalaque, que ficava hoje onde é o sudoeste da Turquia, ou no caso, tratando naquela época o sudoeste da Anatólia, e também fazia parte dessas importantes cidades que tinham relações comerciais com o Itita. Então, todas as cidades que eu mencionei, elas foram aí destruídas. Então, na fase inicial da Idade do Ferro, lá no norte da Mesopotâmia, vamos ter ali o surgimento de assentamentos rurais. Então, no lugar de grandes cidades, haviam ali mais pequenas aldeias, vilas e até fazendas. Então, nesses locais, onde estavam as cidades neo-ititas, vamos ter esse mesmo processo, vamos ter uma mudança de estrutura política e cultural dessas cidades. Como, por exemplo, a cidade de Melit, que era o nome antigo da cidade que hoje é chamada de Arsletep, que fica lá na Anatólia, no caso, Arsletep já é um nome mais turco, então a gente trata aí como o nome dessa cidade na Turquia, que no caso é na Anatólia, e Carquemes. Carquemes já era uma cidade que ficava na divisa entre a Anatólia e a Síria. que vamos ter como exemplo porque essas duas cidades vão manter ainda a sua estrutura da época da Idade do Bronze, com aquela estrutura dinástica e a Era dos Grandes Reis. Porque nesses territórios da Anatólia, como eu mencionei no início do vídeo, onde haviam os Luvianos, vamos ter uma característica mais próxima do que ainda era na Idade do Bronze, porque algumas cidades vão ser governadas por parentes, descendentes dos monarcas, dos hititas. Então nessa Idade do Bronze inicial, vamos ter como se fosse uma continuidade da Idade do Bronze, mesmo no início de uma nova era. Só para explicar um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais simples, por exemplo, quando a gente tem uma mudança de uma década para uma outra, que a gente chama de geração. Geração, no máximo, são 10 anos. Agora estão querendo reduzir mais o tempo. Bom, sou contra isso. Acho que 10 anos é um tempo muito mais interessante para se mensurar essas mudanças. Quando você passa de uma década para outra, a década que se inicia, ela vai ter as características da década anterior. Eu vou falar aqui, dar um exemplo dos anos 80. Bom, os anos 80, que foi a década que eu nasci, o seu início mantinha ali as características da década de 70. Então, no início dos anos 80, nós tínhamos ainda muito da cultura dos anos 70. Então, os anos 80, quando vai chegando ali, volta de 84, 85, vamos ter o surgimento ali daquela formação, daquela sua cultura, da sua própria identidade, que vai marcar a década de 80. Ali já aponta 83, 84. Vamos ter uma cara dos anos 80 que vai até o final da sua década ali, em 89. Então, quando tem aquela virada para 1990, os anos 90, eles se iniciam com aquela pegada ainda dos anos 80, até ter as suas próprias características no decorrer da sua década e assim por diante. Só como um exemplo isso aí. Então, foi o que aconteceu no caso dessas cidades aí, que vão se manter ainda por um bom período com a sua essência da Idade do Bronze. Inclusive, as construções vão manter essa estrutura das cidades como eram construídas na década, na era anterior, antes dessa transição aí da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Bom, a divisão dos estados, como eu mencionei, esses estados neo-hititas, eles eram divididos em norte, onde haviam ainda os governantes hititas, e os estados do sul, que passou a ser dominados pelos arameus a partir do ano mil antes de Cristo. Então, essas cidades eram independentes, elas funcionavam como cidades-estados e outras eram pequenos reinos ou sub-reinos. Portanto, assim, não havia ali um poder centralizado entre essas cidades. Então, elas funcionavam de forma independente, o que elas tinham em comum. no caso do norte, era cultura, língua, etc., e o sul também a mesma coisa. Bom, com relação a inscrições que vamos ter, vamos ter uma predominação ali das inscrições luvianas, nessa parte, que vão ser também conhecidas como hieróglifos da Anatólia, e continuaram interruptas nos templos dessas cidades neo-hititas, desde a época dos hititas, no século XII a.C., quando o século hitita caiu, e no início dessa era neo-hitita. Então, em algumas cidades, as cidades que eu já mencionei agora, pouco, né, como a cidade de Melide, ou Aslatep, lá na Turquia, e a cidade de Carquemes, nós vamos encontrar ali essa escrita luviana, e vai ser adotada por muitas das cidades neo-hititas nesse tempo. Então, o ponto que a gente quer chegar aqui nessa, nesse vídeo, não falar propriamente das cidades neo-hititas, mas dessa questão da transição desses períodos históricos, e a influência que vão ter, no caso, do norte, desses territórios, os luvianos, então vamos ter a predominância dessa cultura luviana nessas cidades, que vão ser governadas pelos antigos governantes hititas, e na parte sul, nós vamos ter uma pluralidade mais cultural, inclusive, com relação principalmente à língua, porque algumas cidades eram bilínguas, falavam duas línguas ou até trilinguas, com três línguas, então haviam inscrições nessas cidades que estavam sendo feitas ali em aramaico, que era a língua dos arameus, tínhamos o Acádio, a língua dos Acádios, e dos Fenícios, que é um pouco que vai surgir depois ali na Fenícia com as suas cidades-estados, e a história também já foi contada aqui no canal, card aqui em cima, mais um dessa saga de vídeos refeitos. Bom, então no caso a Mesopotâmia, em virtude da questão de comércio, de contatos comerciais, etc., nós vamos ter ali a adoção da língua aramaica, o arameu vai ser muito falado nessa região da Síria, então por isso que vamos ter uma influência na época de Jesus na região da Galiléia, os galileus falavam ali o aramaico, como dizem que Jesus falava aramaico, justamente por conta dessa influência dos arameus que vão ter naquela região da Síria, já que é vizinha ali de onde era a Galiléia, que é a parte norte do reino de Israel, do antigo reino de Israel. Bom, e também vamos ter o Fenício, que vai ser também muito falado ali na Mesopotâmia, também em virtude ali dos Fenícios e por terem sido ali grandes comerciantes, até mais comerciantes do que propriamente colonizadores, como foram os gregos que fundaram muito mais cidades-estados do que os Fenícios, no caso, colônias, em outras partes do mundo, somente no Mediterrâneo ocidental, chegando a fundar cidades ali na Espanha, onde hoje é a Espanha, na Sicília, na Ilha da Sicília, ali no sul da Itália e outras partes da Itália também. Então, quando vamos ter essas interações culturais a partir do século X até ali o século VIII, quando essas cidades-estados vão ser conquistadas pelos assírios, nós vamos ter ali a adoção dos gregos do Fenício, justamente por conta ali do comércio, para se comunicar com os Fenícios. Apesar de que havia ali, não vou colocar como uma rivalidade entre eles, porque não havia combates entre os gregos e os fenícios. A rivalidade dessas duas civilizações era puramente comercial. No caso, os gregos, como mencionei, eles tiveram muitas colônias, somente fundaram colônias na Anatólia, entre outras regiões, inclusive, esses reinos que vão surgir vão ser na Anatólia, vão ser reinos ali com muito da origem dos gregos e na própria Península Itálica, os próprios romanos vão ter essa origem grega na sua cultura por intermédio ali de outros povos como os etruscos ou os latinos, que eu já trabalhei essas histórias aqui no canal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham entendido. Como eu mencionei, esse vídeo é o último dessa série e a partir da próxima semana eu estou gravando com muita antecedência esse vídeo, então estou um pouco meio aqui antecipado com relação às datas, então hoje é sexta, dia 12, é quinta, aliás, perdão, hoje é quinta, dia 11, não para mim, estou gravando isso na sexta, dia 5, mas existe a ser exibido agora na quinta, dia 11, no dia 18 e no dia 25 teremos aí dois vídeos que eu gravei para vocês, que serão especiais aí do meu recesso, no caso, dia 18 é um vídeo especial ali sobre o Arquimedes que é um inimigo de Roma, por mais surpreendente que seja, mas ele participou ativamente ali na defesa de Siracusa e no dia 25 eu vou entrar num território que eu sempre me neguei a fazer aqui no canal, que é a mitologia grega falando sobre Sísifo, que é um personagem que eu acho muito interessante e que eu estou trazendo para vocês aí com esse conteúdo aí especial aí de férias, então peço a vocês que assistam esses vídeos para manter os números aqui do canal façam de conta que estou fazendo vídeos ainda durante a semana mas a gente tem que tirar um descanso todo mundo tem que descansar inclusive eu somente esse trabalho que é um trabalho muito desgastante mentalmente bom, então mais uma vez eu agradeço a todos que têm acompanhado o trabalho já passamos claro das festividades do aniversário do canal que foi no dia 7 para mim ainda é futuro como já disse estou gravando esse vídeo no dia 5 mas enfim 6 anos e também chegamos a marca dos 15 mil inscritos eu já deixei uma publicação aí para vocês com essa celebração dessa marca importantíssima que coincidiu de ser atingida tão próxima do aniversário do canal bom, então vou ficar por aqui a gente se vê depois sim, claro vamos voltar com as enquetes depois desse vídeo aí do dia 26 já acredito que na sexta 27 já devo estar iniciando aí alguma nova enquete para talvez algum novo remake talvez uma outra saga aí que está parada como dos Comandantes da Antiguidade eu vou pensar o que eu vou fazer então um abraço Celota a gente se vê no próximo vídeo semana que vem não deixe aí de assistir até lá falou pessoal tchau 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 tchau